Que coro maravilhoso! Um dos acontecimentos mais marcantes da história do mundo aconteceu na estrada para Damasco. Vocês conhecem bem a história de Saulo, um jovem que assolava a igreja, entrando pelas casas e encerrava os santos na prisão. Saulo era tão hostil que muitos membros da igreja primitiva fugiram de Jerusalém na esperança de escapar de sua ira. Saulo os perseguiu, mas chegando perto de Damasco, subitamente o cercou, um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento de transformação mudou Saulo para sempre. Na verdade, mudou o mundo. Sabemos que manifestações como essa acontecem. Na verdade, testificamos que uma experiência divina semelhante aconteceu em 1820 para um rapaz chamado Joseph Smith. Nosso testemunho é claro e seguro de que os céus estão abertos novamente e que Deus fala a seus profetas e apóstolos. Deus ouve e responde as orações de seus filhos. No entanto, existem alguns que acham que, a menos que tenham uma experiência semelhante à de Saulo ou de Joseph Smith, não podem acreditar. Estão à beira das águas do batismo, mas não entram. Esperam no limiar do testemunho, mas não conseguem reconhecer a verdade. Em vez de dar pequenos passos de fé no caminho do discipulado, querem algum acontecimento dramático para compelí-los a acreditar. Passam seus dias à espera na estrada para Damasco. Uma querida irmã tinha sido membro da igreja, fiel, toda a sua vida, mas ela carregava consigo uma tristeza pessoal. Alguns anos antes, sua filha havia morrido depois de uma breve enfermidade e as feridas daquela tragédia ainda a assombravam. Ela se angustiava com o profundo questionamento que acompanha uma experiência como essa. Admitiu francamente que o seu testemunho não era o que costumava ser. Sentia que, a menos que os céus se abrissem para ela, jamais seria capaz de acreditar novamente. Portanto, estava à espera. Existem muitos outros que, por diferentes motivos, se encontram também à espera na estrada para Damasco. Eles adiam a decisão de tornarem-se totalmente engajados como discípulos. Querem muito receber o sacerdócio, mas hesitam em tornarem-se dignos desse privilégio. Desejam entrar no templo, mas retardam o ato final de fé para se qualificarem. Continuam esperando que Cristo lhes seja presenteado como um magnífico quadro de Karl Bloch, para eliminar de uma vez por todas as suas dúvidas e temores. A verdade é que aqueles que buscam aprender a respeito de Cristo acabam por conhecê-lo. Eles recebem pessoalmente um retrato divino do Mestre. Embora, na maioria das vezes, isso venha na forma de uma peça de quebra-cabeça, uma de cada vez. Cada peça individual talvez não seja facilmente reconhecida como tal. Pode não ficar claro como ela se relaciona com o todo. Cada peça nos ajuda a ver um pouco mais, um pouco mais claro o quadro geral. Por fim, depois de um número suficiente de peças ter sido reunido, reconhecemos a grande beleza de tudo isso. Então, recordando o que vivenciamos, vemos que o Salvador havia de fato vindo para ficar conosco, não de uma vez, mas silenciosa e serenamente, quase despercebido. Essa pode ser a nossa experiência se avançarmos com fé e não ficarmos tempo demasiado à espera na estrada para Damasco. Testifico a vocês que nosso Pai Celestial ama seus filhos. Ele ama você. Ele nos ama. Quando necessário, o Senhor vai até ergui-lo para transpor obstáculos se você procurar sua paz com um coração quebrantado e um coração e um espírito contrito. Muitas vezes Ele nos fala de um modo que só podemos ouvir com o coração. Para melhor ouvir a Sua voz, seria aconselhável abaixar o volume dos barulhos do mundo em nossa vida. Se ignorarmos ou bloquearmos os sussurros do Espírito, seja qual for o motivo, eles se tornarão menos perceptíveis até que deixamos de ouvi-los totalmente. Que possamos aprender a dar ouvidos aos sussurros do Espírito e depois ter avidez em segui-los. Nosso amado profeta Thomas S. Monson é o nosso exemplo disso. Inúmeras são as histórias sobre ocasiões em que ele atendeu os sussurros do Espírito. O Elder Holland nos relata um desses exemplos. Certa vez, quando o presidente Monson estava cumprindo uma designação na Louisiana, um presidente destaca perguntou se ele teria tempo para visitar uma menina de 10 anos chamada Crystal, que estava em fase terminal devido a um câncer. A família de Crystal estava orando para que o presidente Monson os visitasse. Mas a casa dele ficava muito longe e a agenda era tão apertada que não havia tempo. Então, em vez disso, o presidente Monson pediu aos que fariam as orações durante a conferência destaca que incluíssem Crystal em suas orações. Certamente, o senhor e a família dela iriam entender. Durante a sessão de sábado da conferência, quando o presidente Monson se levantou para falar, o Espírito sussurrou. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ele não conseguia ler suas anotações. Ele tentou seguir o tema da reunião como indicado, mas o nome e a imagem da menina não lhe saíam da mente. Ele deu ouvidos ao Espírito e reorganizou sua agenda. Na manhã seguinte, o presidente Monson deixou às 99 e viajou muitos quilômetros para estar junto ao leito de uma. Ao chegar lá, ele olhou para aquela criança extremamente enferma, fraca demais para falar. A doença já a tinha deixado cega. Profundamente tocado pela cena e pelo Espírito do Senhor, o irmão Monson segurou a frágil mão da criança. — Cristal! — sussurrou. — Estou aqui. Com grande esforço, ela sussurrou em resposta. — Irmão Monson, eu sabia que você viria. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos esforçar-nos para estar entre aqueles em que o Senhor confia, que irão ouvir seus sussurros e responder, como Saulo fez em seu caminho para Damasco. — Senhor, o que queres que eu faça? Outro motivo pelo qual às vezes não reconhecemos a voz do Senhor em nossa vida é porque as revelações do Espírito podem não nos chegar diretamente como resposta a nossas orações. Nosso Pai Celestial espera que primeiro estudemos bem a questão e depois oremos pedindo orientação. ao buscarmos respostas para as dúvidas e preocupações de nossa vida. Nosso Pai Celestial nos deu a certeza de que Ele vai ouvir nossas orações e responder a elas. A resposta pode vir por meio da voz e da sabedoria de amigos e familiares, das Escrituras e das palavras dos profetas. Sei, por experiência própria, que alguns dos sussurros mais fortes que recebemos não são apenas para nosso próprio benefício, mas também para o benefício de outros. Se pensarmos apenas em nós mesmos, podemos perder algumas das experiências espirituais mais vigorosas e as mais profundas revelações de nossa vida. O presidente Kimball ensinou esse conceito quando disse, Deus se importa conosco e zela por nós. Mas geralmente é por meio de outra pessoa que Ele atende a nossas necessidades. Irmãos e irmãs, cada um de nós tem uma responsabilidade assumida como convênio de estar atento às necessidades das pessoas e de servir como o Salvador fez para estender a mão, abençoar e elevar os que nos rodeiam. Muitas vezes a resposta à nossa oração não vem quando estamos de joelhos, mas quando estamos de pé, servindo ao Senhor e servindo àqueles que nos rodeiam. Os abnegados atos de serviço e de consagração refinam nosso espírito, removem as escamas dos nossos olhos espirituais e abrem as janelas do céu. Ao tornar-nos a resposta da oração de alguém, é comum encontrarmos a resposta para a nossa própria oração. Há momentos em que o Senhor nos revela coisas que são destinadas apenas a nós. No entanto, em muitos outros casos, Ele confia um testemunho da verdade aos que irão compartilhá-lo com outros. Foi isso que aconteceu com todos os profetas desde os tempos de Adão. O Senhor espera ainda que os membros de Sua igreja abram a boca em todas as ocasiões, declarando Seu Evangelho em tom de regozijo. Isso nem sempre é fácil. Alguns preferem puxar um carrinho de mão através das pradarias do que abordar o tema da fé e religião com seus amigos e colegas de trabalho. Eles se preocupam sobre como serão vistos ou como isso vai prejudicar seu relacionamento. Não precisa ser assim, porque temos uma mensagem feliz para compartilhar, uma mensagem de alegria. Há vários anos, nossa família morou e trabalhou entre pessoas que quase todas não eram da nossa religião. Quando nos perguntavam como tinha sido nosso fim de semana, procurávamos ignorar os temas habituais, eventos esportivos, filmes ou o tempo, e tentávamos compartilhar experiências religiosas que tiveramos como família no fim de semana. Por exemplo, o que um jovem orador dissera sobre os padrões de para o vigor da juventude, ou como havíamos sido tocados pelas palavras de um jovem que estava saindo em missão, ou como o Evangelho e a Igreja nos ajudaram como família a superar um desafio específico. Tentávamos não ser enfadonhos ou autoritários. Minha mulher, Harriet, sempre era a que melhor conseguia encontrar algo inspirador, animador ou humorístico para compartilhar. Isso muitas vezes levava a discussões mais profundas. Curiosamente, sempre que conversávamos com os amigos sobre como lidar com os desafios da vida, muitas vezes ouvíamos o comentário, é fácil para vocês, vocês têm sua igreja. Com tantos recursos de mídia social e uma infinidade de dispositivos mais ou menos úteis, à nossa disposição, é mais fácil compartilhar as boas novas do Evangelho e os resultados são mais abrangentes do que nunca. Na verdade, receio que alguns que me ouvem já enviaram mensagens de texto dizendo algo como, ele já está falando há dez minutos e ainda não fez nenhuma analogia com a aviação. Meus jovens amigos, talvez o incentivo do Senhor para abrirmos a boca poderia incluir, em nossos dias, usarmos as mãos para escrever no blog ou enviar mensagens de texto sobre o Evangelho para o mundo inteiro. Mas lembrem-se, tudo na hora e no lugar certos. Irmãos e irmãs, com as bênçãos da tecnologia moderna, podemos expressar gratidão e alegria pelo grande plano de Deus para seus filhos de uma forma que pode ser ouvida não só em nosso local de trabalho, mas no mundo inteiro. Às vezes, uma única frase de testemunho pode colocar em movimento algo que irá influenciar a vida de alguém por toda a eternidade. A maneira mais eficaz de pregar o Evangelho é por meio do exemplo. Se vivermos de acordo com nossas crenças, as pessoas vão notar. Se o semblante de Jesus Cristo brilhar em nossa vida, se estivermos alegres e em paz com o mundo, as pessoas vão querer saber o motivo disso. Um dos maiores sermões já proferidos sobre o trabalho missionário é este simples pensamento atribuído a São Francisco de Assis. Pregue o Evangelho a toda hora e, se necessário, use palavras. Temos muitas oportunidades para fazer isso à nossa volta. Não as percam, esperando muito tempo na estrada para Damasco. Testifico-lhes que o Senhor fala a Seus profetas e apóstolos nos dias de hoje. Ele também fala a todos que veem a Ele com um coração sincero e com real intenção. Não duvidem. Lembrem-se. Bem-aventurados os que não viram e creram. Deus ama vocês. Ele ouve Suas orações. Ele fala aos Seus filhos e oferece consolo, paz e compreensão para aqueles que O buscam e O honram andando em Seu caminho. Presto meu testemunho sagrado de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias segue Seu curso. Ela é liderada por Aquele cujo nome tomamos sobre nós. mesmo o Salvador. Irmãos e irmãs que não esperemos muito na nossa estrada para Damasco. ao invés, corajosamente sigamos com fé e seremos abençoados com a luz que todos procuramos no caminho do verdadeiro discipulado. essa é minha oração e deixo com vocês minha bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.